Mistério, fenômeno, o que teria acontecido? Em Marília, uma família tirou uma foto com o celular e a imagem que ficou registrada pelo aparelho, até agora gera discussão. Seu Luiz agora passa a maior parte do tempo sozinho em casa. A mulher e os filhos não querem mais ficar ali. Eles estão assustados, desde que Lucas, de 8 anos, tirou duas fotos da irmã mais nova utilizando um celular. Uma figura que parece ser de uma mulher negra pode ser vista nas imagens. O problema é que seu Luiz conta que não havia mais ninguém em casa naquele momento. Nesse cômodo aqui foi tirada a foto e saiu essa pessoa do lado sem ter ninguém, né? Só estavam os três, o Lucas, a Mariana e minha esposa segurando ela para ele tirar a foto. E saiu essa criança, essa foto dessa pessoa do lado da minha esposa, né? Então ficou meio assustada a gente, né? A família mora na casa de dois cômodos há nove meses. Ele lembra que desde o começo convive com coisas esquisitas. Eu não acreditava muito nessas coisas, né? Assim, de ver vulta, essas... Depois que a criança, dessa forma, e depois vai tirar uma foto, sai... É uma foto que a pessoa nunca viu na vida, então ficou uma coisa meio complicada. Para afastar a possibilidade de montagem, pedimos para este especialista em fotografia analisar a imagem. Ele relata uma série de possibilidades para explicar o fenômeno, mas se impressiona com o que vê. Pode ser, por exemplo, algum defeito do celular, algum defeito da câmera, pode estar colocando uma imagem sobreposta a outra. Isso é algo que pode ter acontecido também. Esses aparelhos mais novos, às vezes, apresentam com defeito, acontece, né? Mas é assim, eu digo que é uma imagem impressionante que a gente vê a pessoa nítida aqui, é... impressiona. Mas até ser analisado certinho, eu não posso dar uma resposta precisa para vocês. Recorremos também a três representantes de igrejas em Marília. Todos eles analisaram a foto de maneira cuidadosa e explicam o caso de maneiras diferentes. Desde que não haja uma intenção fraudulenta da parte dessas pessoas, eu acredito que não haja, né? É possível que ocorra esse fenômeno. O que causa assombro, espanto nas pessoas é o desconhecimento da realidade, da sobrevivência do corpo espiritual à morte do corpo físico. O diabo, ele se configura da forma que ele quiser. A Bíblia nos dá exemplo como ele encarnou na serpente, como ele enganou Eva, e assim sucessivamente, o nome dele, no meu parecer, é engano e ilusionismo. Ele tem facilidade em ilusionismo, né? Eu não vou dizer da possibilidade de um espírito estar ali, né? Mas eu posso dizer que se tudo é energia, então uma energia negativa, como ódio, como mágoa muito profunda, né? Fenômenos assim como esse que nós vimos na foto. Fenômenos assim como esse que nós vimos na foto.